Eu vou quebrar a ordem aqui das perguntas que a gente tinha combinado. Uma coisa que a gente observa, inclusive, no relacionamento com os nossos investidores, é que o processo de comunicação tem que ser contínuo. Porque, por mais que você tenha um investidor de fundo imobiliário que está há 5, 10 anos investindo, todo dia tem um investidor novo que não entende nada de fundo imobiliário. Então, a gente tem que se policiar e a gente procura fazer isso o tempo todo para não assumir que o investidor já sabe, mesmo de conceitos que são, para nós, aparentemente, mais básicos, que ele já vem com aquela bagagem. Porque tem todo dia entrando um investidor novo. E esse investidor novo, eventualmente, não tem o mesmo nível de conhecimento que o investidor que já está há 2, 3, 4, 5 anos nesse mercado. Como é que é esse desafio de o tempo todo estar falando a linguagem mais sofisticada um pouco para alguém que você sabe, que já sabe o que você está falando, mas, ao mesmo tempo, você sabe que tem um assinante novo que nunca ouviu falar de fundo imobiliário e que você tem que voltar para o básico? Excelente pergunta e eu divido essa pergunta em duas respostas. A primeira delas é que a gente tem materiais suficientes para isso. Tanto que um dos meus livros é 101 perguntas e respostas sobre fundos imobiliários. E a gente vira e mexe, como diz o ditado popular, dá esse livro gratuitamente para as pessoas em determinadas épocas do ano. Eu tenho dois livros, um que é o Guia Sun no Fundos Imobiliários, que são mais conceituais, e esse 101 perguntas que a gente coletou as dúvidas mais frequentes. Então, a gente tem mecanismos, tem e-books que são distribuídos, a gente procura fazer um... Nivelamento. Um nivelamento já ali básico. Mas, por outro lado, as pessoas não querem essa sofisticação. Às vezes, eu falo muito isso, nós temos no mercado financeiro um defeito muito grande de usar termos muito sofisticados, de expressões muito peculiares. Eu até brinco, eu falo que isso é uma autocrítica. Às vezes, até eu me policio para não fazer. De usar um termo assim que, poxa, é bonito falar, é bonito falar, mas, na prática, o que as pessoas querem saber é o que há por detrás daquilo. Então, eu procuro manter a tecnicidade da coisa... Olha, eu falando feio aqui, hein? Eu procuro manter a informação técnica com qualidade, mas eu procuro falar de um jeito simples. Perfeito. Então, eu acho que o segredo dos que, Coelho e Ilan, é procurar manter uma linha de comunicação em que ela seja tangível para todo mundo. Quando você começa a criar esse nicho e querer atender muito especificamente um público, é complicado, porque a gente já está dentro de um nicho no mercado de capitais. Dentro desse nicho, a gente já está em fundo imobiliário. Se você começar a criar também muita distinção, ou hora você está subindo a régua demais, ou hora você está com ela baixa demais. Então, eu procuro conduzir de uma forma que, quando eu vou me expressar, eu posso até usar um termo meio feio, meio excêntrico ali na hora, com muita... com o inglês por detrás. Até inglês. É, alguma coisa assim. Tudo bem, mas na sequência eu já explico. Ah, comprou, não quer... Aí eu vou lá e explico um pouquinho daquilo ali. Perfeito. Para você também fazer a pessoa subir a régua. Porque o grande problema, a essência da sua pergunta, é que nós temos uma lacuna de conhecimento em finanças, desde pessoais, muito grande. Isso é básico, na educação brasileira. É básico, é como se eu usasse uma palavra de um vocabulário um pouquinho mais sofisticada para pessoas que não tiveram e não construíram o hábito de uma leitura. Então, fica parecendo que você está falando chique. Mas, na verdade, não é que você está falando chique. É porque você tem uma distância muito grande com o seu interlocutor. Então, o que eu procuro fazer, dia e noite, noite e dia, mantendo essas informações sempre ativas para as pessoas. E sempre que eu posso, eu prefiro ir puxando a régua um pouquinho, sempre mais para cima. Eu prefiro que o meu público entenda que o nosso objetivo ali é sempre construir. E, vez ou outra, a gente dá um pit stop ali, faz um e-book, uma distribuição de livros para colocar todo mundo ali na mesma página. Mas eu entendo que, pelo fato de nós termos uma lacuna muito grande, se a gente também não forçar um pouquinho, não evoluir um pouquinho, aí a tendência é ir acomodando. Então, eu vou sempre puxando. Esse desafio é um desafio que a gente, como gestor, também tem bastante. Quando a gente vai escrever um relatório, um fato relevante, vai fazer um webinar, então, a gente compartilha um pouco dessa desafio da comunicação de uma forma em massa, que você mistura pessoas que estão ali com conhecimentos mais básicos, com conhecimentos um pouco mais profundos e, às vezes, até com público varejo versus público institucional, que também você tem que ter um documento que ambos os públicos possam atender. acho que a gente tem trabalhado nisso e acho que tem um caminho ainda grande para evoluir, justamente acho que eventos como esse aqui que a gente está podendo reunir para trocar ideias de supermercado, acho que eles contribuem de alguma forma também para um pouco do nivelamento do conhecimento. E acho que é super legal em relação a isso. Obrigado. Obrigado.